Oi gente, mais um super vídeo aqui. Vem um novo amor nos seus caminhos? Vamos ver? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Se vem um novo amor nos seus caminhos, opção número 1 é o cristal amarelo, opção número 2 é o cristal azul. Pra você que escolheu o cristal amarelo, se vem um novo amor nos seus caminhos, pessoal, aqui fala o seguinte, não vem um novo amor nos seus caminhos, porque você lembra muito de uma pessoa do passado, você não sabe se quer o passado ou se quer o novo, tá? Então pare de ficar olhando pra trás, vigiando a pessoa do passado, que aí você vai mudar essa energia. Aqui fala que você quer alguém no passado, por isso que não vem um novo amor. Opção 2 é o cristal azul, se vem um novo amor no seu caminho. Aqui no cristal azul, a cegonha fala que sim, vem notícia de um novo amor. Tem gente que já te deseja. Aqui, como você está desejando um novo amor, novidade chegando pra você. Participe da promoção de Eu Respondo 5 Perguntinhas por um valor simbólico. WhatsApp é o 2198-655-6776. Compartilhe esse vídeo e se inscreva em nosso canal.